Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje, ele foi uma ideia da tia Fabiana Beijo tia! E ela deu a ideia de eu fazer esse vídeo Que é um vídeo mostrando um kit de maquiagem básico Pra quem não tem ainda um kit, então não sabe por onde começar a comprar as coisas Aí eu separei os produtos, assim, principais Que eu acho que é o, assim, o básico pra você ter o seu kit de maquiagem Então vamos lá A primeira coisa que eu separei foi, não é da maquiagem, né? Mas faz parte da maquiagem que foi esse creme aqui de hidratação Porque antes de você fazer uma maquiagem, sempre tem que ter um creme Pra... isso faz a maquiagem ficar melhor na pele, tá bom? Então é importante, principalmente se você tem pele seca É importante ter esse creme, tá? Não precisa ser necessariamente esse Mas um creme que hidrate sua pele e ao mesmo tempo seque Porque se ele ficar melecado, sua pele vai ficar melecada Vai ficar um aspecto estranho na maquiagem, tá bom? Então esse é o primeiro item A segunda coisa que eu separei, eu vou por ordem, tá? Como se eu estivesse fazendo a maquiagem, tá? Hoje eu não vou fazer maquiagem no meu rosto Mas vou explicando na ordem como se eu estivesse fazendo a maquiagem Então a primeira coisa foi esse creme de hidratação A segunda coisa é um primer ou um blur O primer que eu tenho é esse daqui da Studio Perfect, da Ruby Rose, tá bom? Ele é um primer bom, é como se fosse uma serinha que aplica assim Que é pra disfarçar os poros, as linhas de expressão Então ele faz esse trabalho Só que não estou usando mais primer Porque encontrei esse produto aqui Que é o que eu separei da lista Que é o blurzinho Eu já falei dele muito Já falei, acho que no blog Já falei no blog Já falei aqui Que foi, acho que, o primeiro vídeo Ele é como se fosse um primer E também ele tem um pouquinho de cor Então ele acaba corrigindo Além de corrigir os poros e as linhas de expressão Ele ainda tem uma corzinha Então ele tem uma leve cobertura por cima já da pele Que já prepara pra base Então ao invés de você comprar um primer E aí depois comprar ainda uma base leve Que você quer que seja leve Então é melhor você já usar ele direto Tá bom? Eu indico esse Que é o que eu estou usando Estou gostando É o blurzinho querido da Dalla Makeup Vou deixar o link dele Vou deixar o link de tudo que eu tiver lá no blog aqui Embaixo, tá bom? Pra vocês clicarem Então o segundo é esse, tá? O próximo é... Eu coloquei uma base Coloquei a minha base favorita Que é essa da Vult, tá bom? Ela é uma base de efeito mate Ela não é uma base reboco Ela cobra as imperfeições Deixa a pele bem bonita Eu gosto muito dela Eu vou para o corretivo O corretivo Que eu estou usando É esse da... Da Tracta, tá bom? É um corretivo mais carregado É um corretivo um pouco mais denso Dá até pra você usar ele no dia a dia É... Só colocando na olheira Nos pontos que você quer esconder mais, tá bom? Então... É importante você ter um corretivo Principalmente se você quer esconder as olheiras, tá? Eu não sou muito... Não uso muito corretivo Porque as minhas olheiras não me incomodam Então não uso muito Só quando eu vou colocar uma base mais carregada Que aí sim eu quero que fique mais perfeito aqui embaixo do olho Mas fora isso Não uso muito Mas se você se incomoda com as suas olheiras Então é importante que você tenha um corretivo No seu kit de maquiagem, tá bom? Então eu vou deixar esse daqui Que é o que eu estou usando Que é o da Tracta Efeito Mate É importante também no kit Você ter um pó Tá? Eu vou deixar esse aqui Da Vult Esse pó aqui da Vult Que é um pó bem fininho E ele já vem com o aplicador Cadê o aplicador, gente? Aqui, ó Ele é tão bonitinho Porque ele vem aqui o pó em cima E embaixo ele vem esse aplicador de zebrinha aqui, ó Ele é um pó bem fininho Eu gosto muito desse pó Não uso muito pó, né? Principalmente esse agora Porque a moda agora é o translúcido Então eu acabo usando esse pó aqui Que é... Então não sei a marca desse pó Ele veio em algum kit, meu E ele é um pó translúcido solto, ó O pó translúcido Ele é um pó que não tem cor, né? Ele se adapta aqui ao tom da sua pele Só tem que tomar cuidado Quando for usar de noite Porque o flash faz ele estourar Então você tem que espalhar muito bem ele Ele é um pouquinho mais chato de trabalhar Do que o pó comum Mas é importante você ter um pó Pra selar a pele Se você for usar uma base muito mate Talvez você nem precise, tá bom? Mas se você for usar uma base um pouquinho mais Mais molhadinha, assim Que tem um acabamento não tão mate Então você vai precisar de um pó Pra selar, tá bom? Então eu vou deixar esse daqui da Vult E um pó translúcido qualquer Porque eu não sei a marca desse, infelizmente, tá? Acho que é P&W a marca desse Não sei A próxima é um blush, tá? Eu escolhi esse da Avon Eu já falei aqui dele no blog Então uma das primeiras coisas que eu comprei de maquiagem Eu comprava maquiagem só na revista da Avon Quando eu era adolescente E aí uma das primeiras coisas que eu comprei Foi esse Esse blushzinho aqui Que ele é da cor Pêssego Da Avon E não é esse, né gente? Esse é um outro que eu comprei depois Que faz muito tempo Mas esse foi uma das primeiras coisas que eu comprei E eu amo esse blush Desde aquela época Foi, assim Eu nem usava base na época Eu fazia uma maquiagem pra ir pra escola Só com sombra E eu vou fazer um vídeo Só com uma maquiagem que eu usava Quando eu ia pra escola Bem engraçadinho E aí eu usava muito esse blush E eu amo ele E ele já vem com um pincelzinho Na época eu não tinha nem pincel de maquiagem E aí eu usava esse pincelzinho mesmo Aí eu acabo usando ainda hoje Eu coloco na minha bolsa Às vezes só uso esse pincelzinho mesmo aqui assim E já dá um Uma Uma saúde, né? Nossa, do rosto Eu gosto muito dele Então ele também tá na lista Então, assim Eu separei um lápis, tá bom? Que pode ser um lápis marrom ou preto Você pode passar o lápis e dar uma esfumadinha E aí já dá um chance Já dá uma mudança Até você aprender mesmo a fazer Porque é difícil até hoje Eu apanho pra fazer esse delineado Aqui eu tenho um lápis de sobrancelha, tá bom? Eu sei que eu uso aqueles Aquelas sombras, sim Mas se você quer uma coisa mais precisa Né? Eu indico esse daqui Esse daqui é retrátil, ó E esse daqui é um rímel Da Avon mesmo Que é um que eu uso muito Já usei muito Que é esse Big Impact aqui da Avon Tá? Então não precisa ser necessariamente dessas marcas Eu só tô citando aqui as coisas que são importantes Você ter pra começar uma maquiagem Importante você ter um lápis Pra você aprendendo a esfumar A delinear seu olho, né? Um lápis retrátil pra sobrancelha Ou então uma sombra Que seja da cor da sua sobrancelha E um rímel Aqui eu escolhi meu batom favorito É claro Que vocês já sabem Que é da Anitta O Cetim 2035, tá bom? Que é um batom básico Assim que eu uso pro dia a dia Hoje não estou com ele Milagre Estou com esse da Ruby Rose Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Que chegou aqui pra mim A próxima coisa é uma paleta de maquiagem Nossa, eu tô falando muito nesse vídeo, né? Será que vai ficar bom? Enfim, enfim Eu escolhi essa paleta Que eu mostrei pra vocês semana passada Não é porque ela é nova É porque ela é interessante Essa paleta aqui Ela já vem com um contorno Com... Na hora que eu fiz o vídeo lá Das primeiras impressões Eu nem percebi isso, né? Vocês viram que eu fui passando aqui, ó Como se fosse tudo sombra Depois que eu fui ver Eu falei Nossa, gente O pessoal deve ter achado que eu sou Então Essa paleta Ela já vem com o contorno, né? Contorno de rosto Já vem com iluminador E um pó Então Se você comprar uma paleta assim Que já vem com as cores importantes Você já vai economizar Três produtos já Que é o pó O iluminador E o contorno Tá bom? Então já vem os três E algumas sombras Então quando você for comprar uma paleta Procura comprar assim Que já vem com o pó O contorno E o iluminador Que geralmente é o iluminador Bem mais clarinho Assim, né? E aí você vê nas sombras Se são cores que você vai usar Se tiver nessas sombras Um tom parecido com o da sua sombrancelha Você já vai economizar outra coisa Entendeu? Então é importante você ver a paleta Porque antes eu comprava a paleta Eu olhava assim Ah, que linda Eu vou levar Não Você tem que ver Olha bem Onde eu vou usar isso Onde eu vou usar aquilo Coloca aqui na mão Tem um provador lá Passa aqui na mão Pra você ver Porque Porque eu achava bonitinho Eu falava Ai que bonitinha Tem uma florzinha aqui Deixa eu levar Não é bem assim, tá bom? Então eu vou deixar Essa paleta da Belly Angel Aqui Agora eu vou pra Pro pincel Tá bom? Eu escolhi Esse pincel aqui Tá? Gente, eu faço assim ó E automaticamente Vem na boca assim Tá meninas? Automaticamente Automaticamente Vem assim Tá meninas? Bem blogueira Então é um pincel Mais Mais fofinho Tá bom? Pra esfumado Então aí você já vai conseguindo Fazer o esfumado Aqui no seu olho Certinho Esses pincelzinhos Fofinhos assim ó Que vem em paletinha De sombra Até de criança Então vocês Eu tenho um monte aqui guardado Que eu fico guardando De paletinha pequena Então Pra aplicar Você pode usar esse Pra esfumar Esse daqui Bem básico Tá bom? E por fim Eu não vou mostrar Essa esponja velha não Pelo amor de Deus E por fim Eu separei a esponjinha Tá bom? Essa esponjinha aqui O que que acontece? Dá pra você passar tudo Dá pra você passar o blur Dá pra você passar a base Se você não tiver Pincel pra passar o contorno Passa aqui ó Com ela Depois você dá uma limpada Então a esponjinha Vai te salvar A gente é muito mais prático Eu acho muito mais prático Do que qualquer pincel Tá bom? Pincel me risca E você tem que Eu até posso passar com o pincel Mas depois eu venho Com a esponjinha Pra acertar Então a esponjinha Sempre vai fazer parte Da sua vida Então é isso gente Essa é a última coisa Eu falei muito Nesse vídeo Eu espero que Quando eu for editar Fique bom E eu consiga postar ele Tá? Esse vídeo foi mais um Uma ajudinha Pra quem tá começando agora Pra quem não sabe o que comprar Tá bom? Então esses são os materiais Principais aqui E eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Até o próximo vídeo Beijo Até mais Tchau 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 Tchau